Oi, gente. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um comprinho, as comprinhas que eu fiz, tá? E o que é que eu fiz aqui? Como tinha bastante coisa e são pouquinhas coisas em cada saquinho, tá vendo? Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que separar tudo. Também como minha mesa tá cheia de coisa e cada reforma, o que é que eu fiz? Eu sentei aqui no meio e fui separando e organizando tudinho desse jeito, tá? Essas coisinhas eu comprei numa loja local mesmo daqui, mas ela tem site também. E aí, no decorrer do vídeo, vocês vão ver o nome nos saquinhos, tá? Mas é isso, foi bastante coisa que eu comprei. Vou mostrar pra vocês agora. Vou sentar aqui pra poder mostrar direitinho, tá? Vou tentar mostrar rápido pra não ficar muito longo, mas aqui são pontinhas. Olha só, gente, lindas essas pontinhas aqui. Essas pontinhas aqui eu comprei pra fazer pulseira, né? Vou colar, mas eu vou fazer mais realmente pulseira, né? O meu foco maior é pulseira mesmo. Opa! Aí aqui também, ó, coisinhas de criança. Olha essas aqui. Eu separei tudinho, porque depois eu vou organizar. Eu vou até, eu acho que eu vou mostrar pra vocês organizando como é que eu vou fazer. Olha que linda essas aqui, gente, tá vendo? Aí eu separei aqui, ó, cores. Essa aqui também, ó, tá vendo? Eu separei tudinho. Esse aqui, que é aquele smile, né? Que lindo, no dourado. Essas pedras. Na verdade, eu comprei mais o que aqui? Foi pedraria mesmo. E fios, né? Vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Essas aqui, que lindas, tá vendo? Elas são assim, tipo... Não é cintilante essa cor, esqueci agora. Elas são lindas, né? Tem essas, essas aqui, olha que lindas. Olha só. Essas aqui. Tem umas pontas que são bem bonitas, ó. Bem chique essas aqui, ó. São lindas, né? Aí tem mais essa. Essas aqui, ó. Então, gente, já vai se inscrevendo aí no canal, né? Clica lá no sininho das notificações. Pra receber todos os meus vídeos, porque vai vir muito vídeo aí de pulseira, tá? De laços, de muita coisa legal aí pra vocês, tá bom? Esse aqui, ó. É um fio, eu já tenho bastante desse fio. Que o pessoal chama rabo de rato. O bom é que vem todos os preços aqui. E aí, quando eu for colocando, eu vou colocando os preços também. É... Aí eu comprei esse aqui porque eu não tenho essa coxa. Essa cor linda. Olha só. É... Eu pensei até que fosse rosa choque, mas eu acho que ele é magenta o nome dela. Eu adorei. Aí eu comprei esse fio de aço. Eu tô pensando em fazer umas coisas com ele, ó. Comprei esse aqui que é o fio de nylon. Esse fio de nylon que estica pra fazer terceira. Esse aqui também é mais um fio. Não lembro qual é esse fio, gente, ó. Mas é muito bonito ele. Tá vendo? Eu achei ele muito chique. Comprei essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Que lindo. Então, tá vendo, gente, ó. Eu comprei várias cores pra ter mais variedade do que quantidade. Comprei, ó. Aqui só veio duas de cada cor. Tá? Então, eu fiz assim, né. Eu gosto de ter mais a variedade porque eu venho do mesmo atacado, né. Então, cuidado que eu tenho mais a variedade mesmo. Ó, essas aqui. Que lindas, gente. Então, essa aqui tem essas cores. Olha só. Ela é muito bonita. Tem essas aqui, ó. Que lindas. Essas cores são maravilhosas. Aqui, que eu já comprei pensando na Copa. Da Copa eu comprei muito pouca coisa, gente. Não gosto de investir muito em coisas assim que é temática, né. Porque depois se não vender, fica aí. Então, eu comprei pouquíssima coisa mesmo. Tá? Aí, comprei esses aqui, ó. Que lindo. Nossa, eu já tô... Eu fico olhando aqui, gente. Fico imaginando o que é que eu vou fazer com cada coisinha que tá aqui. E aqui, ó. Também tem mais fios. Esse aqui, olha que lindo, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Comprei, acho que dois, três metros. Dois metros. Ó. Ele é roliço assim. É muito lindo. Esse aqui, ó. É o mesmo. Só que nesse tom mais creme. E nesse aqui, ele tom mais escuro um pouco. Olha que lindo. E esse aqui, um pouquinho mais escuro. Muito lindo esses fios. Olha, gente. Olha, gente. E esse aqui. Ele parece assim. Não sei. Mas é muito bonito também. Tá? Então, tem esses fios. Tem mais fio ali. Né? Aqui eu coloquei um pouquinho aqui. Mas a maioria tá pra aquele lado gelado. Já a gente vê. Aí aqui tem mais esses, ó. Esses aqui, inclusive, gente. Vai ficar mais fácil. Tá vendo? Esses. Essas. Ah, tipo argolinhas, né? Aqui, ó. Tem várias. Essas aqui, inclusive. Olha que legal. Vem com dois buracos. Então, fica bem legal pra fazer a pulseira. Né? Com aquele fio. Com qualquer um fio. Fica legal aqui, né? Aí tem mais esses aqui, ó. Que lindo, gente. Isso aqui. Adorei. Esse aqui, ó. Aqui tem umas contas ali. Esses aqui. É igual a esse, ó. Tá vendo? Só que o meu não é. E ele tem um mais grosso. É igual a esse aqui. Só que mais grossinho. Tá vendo? Ai, eu tô sentada, mas já tô cansada. Tem esses aqui. Olha que lindo, gente. Muita coisa. Muita, muita coisa. Lá tem muita coisa. Olha só que lindo esse fio. Nossa, gente. Tá tocando muito. Esses de cinza aqui eu amei, ó. Dourado, prateado, ouro velho. Acho que eu tô dando pra vocês ele, né? Olha só que lindo. Aí tem mais esses dois aqui, ó. Que é beijo amarelo, né? Tem esses aqui, ó. Que lindo, gente. Ele é furadinho aqui, ó. Aquele dourinho. E o furinho dele foi aqui do lado. Tá vendo? Passando aqui por dentro. Tá? E aqui estão... Aqui tem mais fios. Ó. Aqui é camussa. Tá? Então tem várias, ó. De várias cores. E de várias espessuras também. Tá vendo? Outro mais grosso. Mais fino. Tá? Essas aqui são todas as mais finas. Tem mais grossas também. Comprei esse aqui, ó. Que lindo, gente. Comprei esse aqui pensando em frio. As festas de fim de ano. Olha que lindo. Que prateado. Dourado. Aqui nós vamos ver que tem uns friozinhos prateado e dourado também. Só que mais fininho. Deixa eu passar aqui pra você. Olha esse aqui, que lindo. Comprei esse aqui, gente. Que coisa mais linda esses friozinhos aqui, ó. Olha esse aqui. Que coisa linda. Parece que ele é tipo assim, caravejado. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Olha esse. Muito lindo, né? E mais esse friozinho aqui. E o prato. Nossa, muito lindo. Aí aqui tem esses couro. Aqui é de couro, né? Muito lindo. Comprei em três tonalidades. E esse aqui é o preto. Tem mais esses aqui também que é camulça também, tá vendo? Deixa eu ver se eu peguei mais largo. Acho que não. Ou eu não comprei aquela bem mais larga. Porque tem duas larguras aqui, mas não sei se eu cobrei aquela bem largura ou não. Não tô vendo aqui, não. E pra finalizar os fios, esse aqui. Esse aqui não sei que fio é esse, mas é muito bonito também. Comprei essas duas flores. Parece um fio de malha. Não sei. Aí comprei esses aqui. Eu até tenho vários, né? Noventa, dois metros. O metro é um e noventa e cinco aqui, ó. O metro é um e noventa e cinco. Tá? Então eu acho assim, ó. Esse aqui que eu achei lindo. Tem um dourado pra tiar. O metro dele é quatro e noventa. Tá? Mas basicamente é isso. Mas eu não ia ter um caro não. As pedrinhas também deu bem conta. Tá? Olha só. E comprei mais essas aqui também. A verde amarela. Aí eu acho que a verde amarela acabou. E são pedras, gente, que mesmo que eu não venda na copa, eu vou fazer, por exemplo, a pulseira amarela. Eu vou fazer amarela. Tudo amarelo. E a verde, verde. Porque se eu fizer misturado, ele fica estilo copa mesmo. Mas se eu fizer separado, ó. Depois que passar a copa, dá pra vender mesmo assim, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso pra não ter prejuízo. Aí aqui, ó. São essas aquelas correntinhas. Comprei vários formatos. Colorida. Tem essas coloridas e tem essas aqui, ó. Ficou mais um enforço, tá vendo? Olha só. Que linda. Essa aqui, ó. Verde, tá? Aí tem essas pontinhas. Essas aqui são um pouquinho mais caras. Que vem assim, ó. Que não é por peso, não é por grama, né? Ela vem tipo um colorido. Deixa eu ver quanto foi. R$7,90. Tá vendo? Aí tem essas aqui. Que linda, olha, gente. Tem esse formato aqui. Tem essas aqui que eu comprei. Tem que fazer alguma coisa pro ano novo. Branco e dourado. Tá chegando no final já, gente. Esse aqui, ó. Que tá no empassador mesmo, né? Que a gente faz a torceira e passa aqui por dentro, ó. Tem essas aqui que eu achei lindas também, ó. Olha só. Várias cores. Essas bolinhas aqui, ó. Apenas uma vez aqui. Esse aqui. Que é tipo um empassador também, ó. Essas duas aqui. Porque só essas duas cores. Que é bem colorida. Essa. Essa aqui foi única. Porque geralmente, quando vocês veem, né? Eu compro geralmente, ó. Que eu gosto de... Quando eu vou fazer, né? Um terceiro. Eu faço de uma cor, de outra. Eu acho legal fazer assim. Pra vender, pra colocar pra vender tudo. E... Mas essa aqui só tem uma. Acho que até é engraçado. Mas tem muita coisa aqui que dá pra misturar. Tá vendo, gente? Mistura essa com essa. Que dá pra colocar um... Esse outro aqui também. Eu quero fazer muito essa. Tá vendo? Consegue misturar até com outras cores também, claro. Não vai colocar só. É verde. Vai ter que ter só verde, não. Você pode botar um branco, um durado. Mas eu quero fazer também. Muito. Por isso que eu comprei muita coisa assim. Diversificada. Eu quero fazer muito mix. Também. De pulseira. Eu acho bem legal. Eu acho que vem bastante. Olha só. Esse aqui são aqueles tipo gusos, ó. Tá vendo? Comprei vários aqui. Ó. Colorido. E esses aqui. Que é tipo metálico. Naquela hora eu queria falar metálico. Tipo metálico. Esses aqui. Só um minutinho, tá, gente? Prontinho. Só fui resolver ali um negócio. Olha, gente. Esse aqui são tipo canutírios. Eu acho que para canudinhos. Canutírios. Olha só. Por exemplo. Esse aqui são 20 gramas. Foi R$3,20. Tá vendo? Muito lindo esse aqui. Nossa. Já tem uns modelos que eu tô pensando pra fazer eles. E as cores são maravilhosas. Olha que lindas essas cores, gente. Que chique. Olha só. Amei. E essas pedrinhas aqui também. Lindas. Alguns eu vou mostrar pra vocês só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, essas pedrinhas aqui. Foi R$1,80. Essa quantidade aqui. Tá vendo? R$1,80. Mas pra cá, ó. A gente tá bem pertinho. Tem essas aqui. Olha só. Só umas pontinhas aqui mesmo. Só uma furada. Tem essa. Tem essa. Que é linda. Bem pequenininha. Essa aqui. Acho que é número... Não tô vendo. Não tô vendo. Mas essa daqui, ó. R$4,80. Essas aqui que vêm assim. Olha que linda, gente. Essas cores. Amarela. Laranja. Floracente. Ardina. Branca. Pink. E vergonha. Essas que vêm assim. Tipo no colar. Como eu falei pra vocês. Elas são um pouquinho mais caras. Ó. Esse aqui foi R$7,90. Tá vendo? Mas aí você mistura com outras. Que são bem mais baratinhas, né? E consegue equilibrar o preço aí, né? Olha só. Essas aqui. Mas é tipo um cubinho, né? Assim. Linda também. Aí tem essas. Aqui é só... Essas aqui. Elas são iguais. Tá vendo? Porque eu comprei no tamanho. Acho que seis e oito, eu acho. Tá vendo? São bem brilhantes essas. Aí aqui. Essas aqui. É tipo assim. Como se fosse um ferro de ferro. Mas não é. Ele é um plástico. Uma B.S. Né? Eu acho. Ó. Eu comprei de vários tamanhos. Prateada e dourada. Ouro velho. Tá vendo? E vários tamanhos nessa estança, né? Essas aqui, gente. Parece assim. Borrachada. E dessas eu comprei bastante cor. Ó. Branca. Rosa. Laranja. Acho que tem outro tipo de laranja. branca. Creme. Vermelha. Marrom. Ó. Várias cores. E aqui elas menores. Só pra um pouquinho. Aqui elas menores. Aqui tem essas missangas. Tá vendo? Tem vários tamanhos. Aqui tem essas bem pequenininhas. Na verdade eu não sabia que essas aqui eram tão pequenas. Ó. Eu vou ver aqui. O que é que dá pra me usar aí. Na verdade eu não sei nem se elas são furadas. Pode ser que seja aquela só pra gente colocar. Tipo dentro do lacinho. Alguma coisa assim. Elas parecem nem ser furadas. Não sei. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas enfim. Comprei essas coisas aqui. Tá vendo? Comprei essa aqui que ela é mix, né? Comprei duas. Tá vendo? Bem misturada. Ela é tipo perolada. Comprei essas aqui, gente. Porque elas parecem uma semente. Tá vendo? Eu comprei de várias cores. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ali elas parecem uma sementinha. Essas aqui, ó. São bem pequenininhas. Tá vendo? Comprei nessas quatro cores. E essas aqui elas tem tipo um chatozinho. Tem até pequenininhas. Mas eu comprei nessas cores aqui. Olha só que lindo, gente. E essas aqui também tem que ficar assim. Mas eu vou colocar ali. Essas aqui. Olha só. Essas aqui é tipo. Coisinhas de praia. Que golfinho. Estrela do mar. Tá vendo? Esse aqui é um colso. É. Acho que é tipo um poncho. Aí tem essas outras cores. Que colorido. Tá vendo? Maioros. E tem essa partezinha aqui que é de criança. Tem essas espelhinhas. Tá mostrando. Tem essas espelhinhas coloridas na mão. É. Ela tem uma leitosa. E ela é meio assim transparente. É. Tem essas contas. Tem essas pontinhas coloridas. Tá mais fazendo com o cantinho. Isso. Eu tô nem sei o que é. Essas pontinhas. Tudo coloridinhas. Como é que é isso daqui? Isso é pedraria mesmo. As pedrarias. Uma pedrarias colorida. É. Com muito vozinha. E não se esqueçam de seguir lá no canal da minha mãe. Tem vários vídeos. Legal. Essa aqui. Foi 4,40. Pra vocês terem uma ideia de três. Tem essas florzinhas. Olha que fofinho. E essas aqui. Eu comprei duas também. Tudo colorida tipo aquela lá. Só que essa aqui é bem. Cheguei. Tem umas coisas bem. Essa aqui foi 4,40 também. Tem essa aqui. E é isso, gente. Acabou. Já mostrei tudo pra vocês. Eu comprei. Tá? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou ver. Acho que eu vou. Porque eu vou organizar elas. Nesses potinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês. E dar algumas dicas. Né? Como é que eu faço pra organizar. Vou organizar nesses potinhos de vidro. Comprei vários. É bem legal. Adoro assim, né? Que fique tudo igual. Quando você compra vários. Do mesmo jeito que vai organizando. Parece que fica. Visivelmente mais bonito. Mais organizado, né? Então eu vou ver se eu mostro pra vocês. No próximo vídeo. Tá? Se der certo. Se der tempo. Eu mostro pra vocês. Como que eu vou organizar. E dar umas diquinhas. Né? Que eu sempre faço. Quando eu organizo. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Clica lá no gostei. Tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações. Pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos. Tchau. 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 Tchau.